Se você reciclar, o gato não vai levar pra depois pegar o quichão e eu vou reciclar. Gato, eu sigo, não tenho coisa barata, vou escapar, não sei mais nada, vou reciclar. Até não me chamar no gê, eu vou reciclar, se você reciclar, o gato não vai levar pra depois pegar o quichão e eu vou reciclar. Eu vou reciclar, o gê, eu sigo, não tenho coisa barata, vou reciclar até não sobrar nada, vou reciclar. Até o mundo estava no gê, eu vou reciclar. Vamos até que eu reciclar, gente!